Música Nos foros da mente vagueiam lembrança Que chora a criança do meu decorrido Tô cheio de aves e verdes sem fim Virou os alegrins dos campos duritos Também me rodeiam os meus companheiros Pernos boiadeiros e oito sertão Pernos boiadeiros e oito Pernos boiadeiros e oito Não me pude deixar Mas que de repente A estrada e o sol quente Campinas morrida Lá está o passado Com a saudade brindando E os anos fechando A janela da vida Música A grande estiagem em meu coração Mochilada no tempo e as léguas me sintam Também despedida nesse velho peão Lá estava também meu cavalo encimado Se haver alcançado Se haver alcançado Nem mais que mentira Até o latir da cachorra baleia Do certo oceia Por pousada e vigia Não me pude deixar Mas que de repente A estrada e o sol quente Campinas morrida Lá está o passado Com a saudade brindando E os anos fechando A janela da vida Música 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 Música